Quero que você não chore mais Quando eu partir agora, sei que o tempo logo vai passar Juro que estarei pensando em você Toda manhã brilha o sol Mesmo que você não veja A brisa do meu amor Que envolve toda certeza Ficamos juntos de novo Toda manhã brilha Toda manhã brilha o sol Quero que você não chore mais Quando eu seguir embora Não pense que eu possa te esquecer Tenho que seguir lá fora Quero que você não sofra mais Quando eu partir agora Sei que o tempo logo vai passar Juro que estarei pensando em você Toda manhã brilha o sol Mesmo que você não veja A brisa do meu amor Que envolve toda certeza Ficarmos juntos de novo Toda manhã brilha Toda manhã brilha o sol Toda manhã Toda manhã Toda manhã brilha Toda manhã brilha o sol Toda manhã brilha o sol Toda manhã brilha Toda manhã brilha o sol Toda manhã brilha o sol Toda man cô Toda manhã brilha o sol Toda man arucht Toda manões brilha o sol